O Brasil gerou mais de 157 mil vagas de empregos formais no mês passado. É o melhor setembro desde 2013. E foi a primeira vez no ano que todos os estados e mais o Distrito Federal apresentaram resultados positivos na oferta de vagas com carteira assinada. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores que mais geraram empregos foram serviços, indústria de transformação, comércio, construção civil e agropecuária. Por regiões, o Nordeste teve o maior saldo positivo, mais de 57 mil novos postos de trabalho. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o crescimento do emprego no país. Foram mais de 760 mil novas vagas no acumulado do ano. A sétima edição dos Jogos Mundiais Militares teve abertura oficial agora de manhã na China. Um mega show de imagens marcou a abertura dos Jogos Mundiais Militares na China. Em projeção mapeada, uma corrente humana formou o desenho de uma pomba, simbolizando a paz e a amizade entre os povos. Em seguida, o desfile das delegações dos países participantes. Na delegação do Brasil, o soldado PM Fernando Ottoni, do arremesso de peso, foi o escolhido para levar a bandeira brasileira. O Brasil vai participar da competição com 350 atletas, que vão competir por medalhas em 29 modalidades. Os Jogos Mundiais Militares terão a participação de 138 países e terminam no dia 27 de outubro. E a TV Brasil vai fazer uma cobertura especial desta edição dos Jogos Mundiais Militares. É só ficar ligado na nossa programação. E amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E os postos de saúde de todo o país vão ficar abertos durante o dia todo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma convocação para que pais e responsáveis levem as crianças para vacinar. Todos aqueles que gostam, que querem proteger as crianças, estamos em campanha para vaciná-las contra o sarampo. E dia 19 de outubro, todo o país deve reforçar as suas ações e fazermos um grande dia D e tentarmos, via vacina, proteger o nosso maior tesouro, que são as crianças do nosso Brasil. É isso. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau.